2022, o ano de trabalhar para criar emprego. Daniel Teixeira e Patrícia Sayuri encontraram uma oportunidade de recomeçar com o ProSão Paulo. O maior programa de investimentos que está ajudando a criar 200 mil novos empregos. São 8 mil obras em estradas, habitação, metrô, escolas e saneamento que estão ajudando na retomada da economia em São Paulo. Acesse e conheça as obras em todo o estado de São Paulo. O governo de São Paulo. Trabalho e emprego pra você. Acesse e conheça as obras em São Paulo.